Obrigada, Esper. Obrigada também por essa oportunidade de estar com vocês, com caras superjovens, que são o futuro da resposta ao HIV. Se vocês estão aqui, é porque isso é a área de interesse de vocês. E aí vocês devem se perguntar, quem é essa pessoa? Eu não sou a cantora, não. E nem me peçam para cantar, porque aí vai esvaziar o auditório. Todo mundo contou um pouquinho da sua história na mesa anterior. Então, dizer que nasci, vivi num estado com muita dificuldade, que foi o estado do Amazonas. E lá, o HIV chegou bastante tarde. Chegou em 86, o primeiro caso, e, como nós costumávamos dizer, ele chegou via aérea. atingindo uma população de uma classe social mais alta. E, nessa época, nós já trabalhávamos com o IST. Então, a minha história, ela começa bem antes do HIV. E vocês sabem que, apesar de tudo isso, o HIV já navegou nos rios da Amazônia e já atingiu quase a totalidade dos municípios do interior do estado. E lá, o desafio é muito maior. Então, eu sempre convido as pessoas a terem esse olhar diferente desse Brasil continental que temos, para entender um pouco da dificuldade de nós, que estamos hoje na gestão, conseguirmos administrar de forma harmônica todas essas diferenças territoriais. a primeira mensagem que eu quero deixar e espero que vocês adotem, é a mudança do nome do departamento que nós fizemos essa solicitação e o decreto presidencial acatou essa modificação, que é não falarmos mais de doença e, sim, de infecções. Então, o departamento passou a ser chamado de departamento de infecções sexualmente transmissíveis, HIV, AIDS e hepatites virais. Esse avanço também se dá com relação ao HIV, como nós vamos ver aqui na sequência da apresentação. Eu primeiro trago um slide para dizer para vocês qual é a missão do departamento. O departamento é um órgão dentro do Ministério da Saúde e ele é normativo. E essas normas, muitas vezes, elas têm que respeitar com muita seriedade questões éticas, nós temos que ser eficientes, nós temos que ter um formato de gestão participativa que permita esse processo de escuta, principalmente da sociedade civil, respeitando os direitos humanos e os princípios do SUS, que são os princípios que nos guiam. Nós, no departamento, acreditamos que uma das formas de se monitorar a epidemia do HIV no Brasil é através da cascata de cuidado contínuo. A discussão se o fim da AIDS vai acontecer em 2020, 2030, daria só isso, uma fala de mais de 30 minutos aqui. Então, deixando isso de lado, vamos trabalhar no sentido de estar tendo esse olhar, de monitorar qual é o comportamento dessa epidemia no Brasil. Nós estamos já finalizando a cascata de 2016, mas agora ainda não está finalizada, porque ela não está validada, eu não posso mostrar, mas essa é de 2015, onde nós tínhamos mais de 800 mil pessoas estimadas vivendo com HIV, um diagnóstico bastante elevado, e esse percentual aqui, eu tenho discutido muito e coloco em dúvida esse 87%, mas, de qualquer forma, nós trabalhamos com conceitos um pouco mais amplos do que vocês observam em outras cascatas de cuidado contínuo. Nós trabalhamos com vinculados e retidos. E aqui embaixo, em nota de rodapé, nós temos o conceito do que nós consideramos ser pacientes vinculados. O ideal seria que nós tivéssemos dado de consultas, entretanto, os sistemas que o Ministério tem não nos permite saber quando uma pessoa diagnosticada ela acessa uma consulta no serviço de saúde. O que nós sabemos é os dados que existem no Cicel e no Ciclon, o Cicel que nos dá a carga viral e o CD4, e o Ciclon que nos dá a dispensa da terapia antirretroviral. Portanto, vinculados são aquelas pessoas com pelo menos um CD4 ou uma carga viral e uma dispensa de terapia antirretroviral ao ano. Retidos é pelo menos dois CD4 ou carga viral e estar durante todo o ano em terapia antirretroviral. A questão de estar em terapia, nós vamos ver também na sequência o que nós hoje estamos conceituando de abandono e de terapia irregular. E a carga viral suprimida foi uma discussão, esse ponto de corte durante muito tempo, mas, como a OMS adotou menor que mil, nós passamos a utilizar também menor que mil. Mas o Brasil tem uma rede de carga viral que é invejável para alguns países, principalmente países africanos, que não têm carga viral. E também a qualidade dessa carga viral, que ela mede até 50 cópias. Então, nós podemos fazer outros estudos. Mas aqui, para comparação com outros países, nós estamos utilizando o corte de mil. Essa daqui é a clássica cascata que é utilizada pelo NIDES, onde a meta 90-90 é preconizada para ser atingida no ano de 2020. E vocês observam que a brecha maior brasileira, ela está em colocar pessoas em tratamento. Das pessoas que estão em tratamento, 90% delas estão com carga viral suprimida, o que demonstra que o tratamento é, sim, efetivo. Esse é um dos parâmetros mais gritantes que nós temos com relação à qualidade do tratamento que é distribuído gratuitamente no SUS. E como é a epidemia brasileira? Então, aqui eu coloquei uma série de estudos, alguns deles financiados pelo departamento. Não é que o Ministério da Saúde seja órgão de fomento de pesquisa, não. Ele financia algumas pesquisas nacionais que são de interesses para a saúde pública. E essas pesquisas têm o objetivo de serem adicionais para a mudança das decisões de gestão no Ministério. Então, na população geral, nós fazemos dois tipos de estudos. Um com conscritos, que fizemos um no ano passado, mas ainda nós não temos a análise completa do estudo de conscritos. O grupo de Caxeira do Sul, aqui presente, foi responsável, ganhou o edital que nós fizemos. E eles já concluíram, claro, o campo, porque é um período determinado do ano que eles têm que concluir. Porém, a tabulação do dado e análise vai demorar um pouquinho mais. Há uma promessa de, até novembro, entregarem já o estudo completo, apesar de já termos tido, na semana passada, uma apresentação dos resultados preliminares. Mas essa é a forma que se tem de saber como a epidemia está se comportando na população geral. Tem também os estudos de parturientes. E aí nós chegamos a essa conclusão de que a epidemia nossa é uma epidemia concentrada entre populações chaves, a saber, na sequência, mas aqui eu fiz um copilado dos estudos nacionais e alguns estudos locais. Esse aqui é recém-publicado, é um estudo do grupo da Fiocruz, da Beatriz e da Valdileia, que trabalharam com mulheres trans e que mostram uma prevalência de mais de 30%. Outros estudos que foram realizados, esse, sim, com financiamento do departamento, que foi esse entre HSH, esse outro aqui entre pessoas usuárias de drogas e entre profissionais de sexo, com uma metodologia chamada RDS, que é uma metodologia de rapid assessment para exatamente tentar acessar a população mais vulnerável e de difícil acesso. Outros estudos que também foram mais locais, esse aqui é em São Paulo, esse outro aqui é no Rio de Janeiro, com pessoas usuárias de crack, e que vocês observam aqui as taxas de prevalência, todas elas bastante elevadas. Então, por isso, justifica essa terminologia de que o HIV tem, sim, um cenário no Brasil concentrado em determinadas populações. E quais são essas populações? Então, nós consideramos populações-chave as trabalhadoras dos sexos, gays e homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, pessoas que usam álcool e outras drogas, e pessoas privadas da liberdade. E aqui eu aproveito para falar um pouco mais da fala do Draurio, onde ele colocava que no Brasil praticamente inexiste pessoas que usam drogas jetáfiles. isso é a realidade. Nós, inclusive, em fóruns internacionais, fazemos esforços para mudar as recomendações para que as pessoas considerem pessoas que usam drogas e não pessoas que usam drogas injetáveis como fatores ou como grupo vulnerável ao HIV. E aqui as pessoas privadas da liberdade dizer que esse é o grande desafio, não só para o departamento, mas também para a saúde prisional, que, infelizmente, está em outra área do Ministério da Saúde e que, muitas vezes, isso dificulta. Além de que, o sistema prisional brasileiro, eu acho que vocês todos ultimamente têm lido e escutado nos meios de comunicação, está extremamente caótico no Brasil, o que dificulta, inclusive, o acesso à saúde dessa população. Mas, mesmo assim, vocês vão ver, na sequência nós temos, esse ano, ainda atividades programadas para pessoas privadas de liberdade. E as outras populações que estão aqui listadas, essas populações são chamadas de prioritárias, porque dependem muito do território. Vou dar um exemplo lá do meu estado. No estado da Amazônia, praticamente, nós não temos população negra, mas temos população indígena bastante expressiva. Então, essa é a diferença quando falamos em populações prioritárias ou quando falamos em populações chaves, porque essas nós vamos encontrar em todo o território nacional. Qual é a decisão política que nós tomamos ao assumir o departamento em junho do ano passado? adotar a prevenção combinada como mote da resposta. E aqui, essa minha apresentação, ela vai falar de cada pedaço dessa mandala, para que vocês entendam de que nós estamos falando. Vocês vão dizer, mas tudo isso é preciso para o HIV? E eu digo a vocês que, no nosso planejamento, em dezembro, nós fizemos um exercício e nós conseguimos encaixar dentro dessa mandala todas as atividades, não só para o HIV, mas para as IST e para as hepatites também. Então, a mandala, ela serve para os três agravos dos quais nós somos responsáveis. Lembrar que a mandala, ela teve uma primeira versão centrada nas questões biomédicas. Hoje, nós estamos colocando outras questões, como os marcos legais, como as leis, que muitas vezes criminalizam pessoas vivendo com HIV, e também uma outra questão que nós estamos levando em conta são as questões estruturais. Essas questões estruturais, elas são transversais, tanto sob o ponto de vista das intervenções biomédicas, quanto das do marco ilegal. Então, é importante hoje que vocês vão ver na sequência, nós vamos modificar, inclusive, alguns editais que, normalmente, o departamento faz com a sociedade civil. Então, em 2013, essa forma de lidar com o enfrentamento das IST, HIV e hepatite foi, principalmente, se iniciou com as intervenções biomédicas e agora, que eu digo sempre para o Fábio, ele pavimentou e eu estou dando sequência na ideia. Então, o mais complicado era tentar colocar a ideia biomédica e depois a gente conseguiu, vai estar conseguindo caminhar em direção aos outros tipos de intervenção. E o que nós estamos apostando com relação a isso? O foco persiste nas populações chaves. Nós estamos numa discussão bastante intensa com relação à reorganização dos CTAs, porque os CTAs, para nós, foram identificados como locais onde nós podemos estar exercendo todas as atividades dessa mandala. Nós estamos mudando todo o apoio financeiro das ONGs. A estratégia Viva o Melhor Sabendo, que era uma estratégia somente focada em testagem, o próximo edital, que vai sair nos próximos meses, vai estar muito mais ampliado. E, principalmente, nós vamos estar falando muito nesse edital e estimulando que a sociedade civil compre essa resposta que nós estamos pensando com relação a trabalhar dentro dos serviços com adesão das pessoas, principalmente os jovens. Nós criamos um GT de prevenção que tem sido sistematicamente consultado para tomar essas decisões. Algumas questões já foram, já caminharam, que foi essa questão da flexibilização dos documentos para a população em situação de rua, que são outras situações que nós precisamos enfrentar além da questão dos presídios. E, por último, a questão dos jovens líderes, que foi uma série de cursos que foram iniciados. E, agora, nós vamos fazer encontros regionais, de novo, focando prevenção combinada para jovens. Então, vamos começar a falar primeiro do primeiro pedaço da mandala, que é o tratamento para todas as pessoas vivendo com HIV. Todos sabem, o Brasil foi um dos primeiros países a adotar o tratamento para todos, que, inicialmente, foi chamado de TASP, tratamento como prevenção, depois ainda teve uma outra denominação, mas, assim, eu acho que essa é a melhor forma de se chamar essa decisão, que é tratar todas as pessoas vivendo independente do CD4 da carga viral. Só para lembrar, a OMS só reconhece isso como medida de saúde pública em setembro de 2015, e o Brasil já adotava desde dezembro. E isso muda a história. Claro que isso requer um esforço adicional, principalmente dos profissionais e dos serviços, mas também um esforço no sentido de ter recursos suficientes para colocar as pessoas em tratamento. Porque vocês observam que, ano a ano, cresceu o número de pessoas em tratamento. Eu só queria fazer uma observação com relação a essa queda aqui de 2015 para... Na verdade, a queda se dá em 2016. Eu acho que tem um viés aí nessa história, porque, a partir do momento que o ministro anunciou que nós íamos iniciar a distribuição do Lutegravir, aconteceu uma reação dos infectologistas de retardarem o início do tratamento das pessoas que estavam com CD4 alto e com carga viral baixa, aguardando janeiro, quando o Lutegravir começou a ser distribuído. O Lutegravir começou a ser distribuído no dia 16 de janeiro. Foram várias noites em claro, porque chegar a todas as UDMs do Brasil foi uma situação extremamente complicada, porque a gente conta com a logística dos estados, não é a logística do Ministério da Saúde. Mas agora já está praticamente presente em quase todas as UDMs. Então, dizer que teve esse viés nessa situação, e, claro, foi devido a essa situação dele ter anunciado isso em setembro, e, claro, isso teve um compasso de espera para a adoção. Vocês sabem, o Lutegravir, ele é de 50 miligramas, um comprimido por dia. Nós fizemos uma nota técnica em janeiro, assim que foi aprovado na Conitec. Eu não sei se todos sabem, mas qualquer incorporação no SUS passa por uma via cruzes dentro do Ministério da Saúde, de que é invejável a qualquer CEP e a qualquer CONEP, porque são um passo a passo extremamente complicado, onde, para além das evidências científicas, do benefício para as pessoas que vão ser atendidas no SUS, nós temos que também fazer estudos de custos, impacto, etc., para poder, a Conitec, aprovar essa incorporação no SUS. Porque, a partir do momento que está incorporado, as áreas do Ministério da Saúde têm 180 dias para que isso esteja, na prática, oferecido no sistema. Nós passamos por uma negociação de preço com a empresa que representava o Dolotegravir, e, segundo eles, nós estamos pagando o menor preço internacional por comprimido. é caro. Não vamos dizer que isso aqui é barato, porque um dólar e meio por comprimido ainda é um tratamento bastante caro. E nós fizemos, na verdade, um trabalho interno para encaixar esse valor dentro do orçamento. Porque vocês sabem a crise financeira que o Brasil se encontra. O orçamento do departamento para a compra, somente para a compra de medicamento para HIV é de 1,1 bi. Nós também temos outro orçamento nesta mesma monta para a compra de medicamentos para a hepatite C. Mas, assim, foi uma modificação em toda a estrutura de tratamento das pessoas vivendo com HIV. E nós conseguimos, mesmo comprando do Lutegravir, nos manter dentro desse orçamento. Depois eu vou dizer por quê. Primeiro, porque nós excluímos alguns medicamentos que já deveriam ter sido excluídos há muito tempo. Tem alguns que estão na lista, viu? O GT de manejo do HIV já tem uma lista de pelo menos mais dois que eles acreditam que a gente pode estar excluindo. E dizer que também o processo de exclusão no SUS leva... É o mesmo caminho de inclusão. Tem que ser apresentado por que você está excluindo, etc. Então, além da exclusão desses medicamentos, nós conseguimos a incorporação deste exame do HLA, que é um exame que mede a sensibilidade da pessoa ao abacavir. Que essa era uma dívida que nós tínhamos dentro do SUS. Porque nós usávamos o abacavir e sem ter esse medicamento. Então, já essa situação está praticamente normalizada. Eu acho que até no mês que vem os exames de HLA já estarão disponíveis no SUS. Lembrar também que a compra foi de 40 milhões de comprimidos de dolutegravir, o que representa 110 mil pessoas ano sendo tratadas. Eu asseguro a vocês que isso tem chamado a atenção internacional novamente para o Brasil, porque, primeiro, nós somos, se eu não me engano, o segundo país que coloca isso como política pública no sistema gratuito de saúde. Eu digo sempre, nos Estados Unidos, sempre é muito simples você adotar qualquer tipo de medicamento. Quer dizer, lançam o último medicamento para a hepatite C, não importa, o doutor prescreve, porque quem paga é o seguro de saúde do paciente. Aqui, não. Essa prescrição, ela requer, obviamente, que todo o sistema se estruture, compre e coloque isso disponível. Então, voltando ao quantitativo, então, vão ser, esse ano, 110 mil. nós já temos hoje 8 mil pessoas em tratamento com dolutegravir no país e dizer que, a partir de segunda-feira, quem trabalha em UDM vai saber, vai aparecer um pop-up no ciclone que nós estamos fazendo um estudo de fármaco vigilância do dolutegravir. Ontem, antes de viajar, nós fechamos a ficha e, diferente do que vem acontecendo para notificações de efeitos adversos, porque vocês sabem que tem o Notvisa, que é um programa da Anvisa, onde você tem que abrir um outro sistema, uma outra página para notificar efeito adverso. Esse vai ser diferente. Esse, nós incorporamos o Notvisa dentro do ciclone e nós vamos estar trabalhando bem de perto com as dez maiores UDMs do país. Essas dez UDMs, elas são capazes de atender, até o final do ano, 10 mil pessoas com tratamento com dolutegravir. E que, portanto, isso vai nos dar um tamanho amostral bastante expressivo. Não está fechado essa fármaco vigilância para outras UDMs, mas essas dez, nós já fizemos nas últimas semanas videoconferências e já estamos enviando para eles a ficha que vai ser adotada. Então, quando a pessoa for buscar o medicamento, a pessoa que está fazendo a liberação vai fazer uma série de perguntas na busca de efeitos adversos com relação ao dolutegravir. dizer que esse tipo de estudo está gerando muito interesse, tanto é que a OPAS vai trazer todos os países da América Latina e do Caribe em junho para Brasília para que eles escutem a experiência brasileira durante dois dias com relação à incorporação do dolutegravir e das outras modificações que nós fizemos. Então, eu vou passar aqui rapidamente o que nós estamos recomendando. O dolutegravir vai entrar para aquelas pessoas que são naíveis de tratamento, virgens de tratamento. Por que isso? Ora, vocês sabem que o efavirense já deu o que tinha que dar. As queixas de distúrbios neuropsíquicos é muito elevada, principalmente nos primeiros meses de tomada, o que incomoda muito. Gente, eu recebo por message, por WhatsApp, por Face, por todos os meios de comunicação, queixas e relatos, quer dizer, recebia, com relação ao efavirense. Mas a nossa decisão foi baseada num estudo onde se demonstrou que em determinadas regiões do país nós já tínhamos resistência de mais de 10% ao efavirense. Então, estava na hora de mudar. E a boa novidade é que nós fomos, na semana passada, representados por uma das técnicas do departamento numa reunião em Genebra com relação ao ponto de corte de resistência e, aparentemente, vai ser adotado 10% como ponto de corte para os países quando atingem esse nível de fazer a troca para outro regime terapêutico. Então, a situação é essa e, claro, existem esquemas alternativos, vocês vão observar que já não tem mais primeira, segunda, terceira linha. A nota técnica está apresentada dessa forma que eu estou colocando e, em amarelo, nessa apresentação, eu estou enfatizando as modificações que aconteceram em todo esse novo esquema que nós estamos implementando no país. Lembrar que ainda não existem estudos suficientes para o uso do dolotegravir em gestantes e em pacientes com tuberculose, porque o dolotegravir melhora rapidamente o sistema imune e existem relatos em pacientes com tuberculose deles apresentarem íris quando do uso do dolotegravir. Nós ainda estamos aguardando. Eu acho que vai sair a liberação antes para a gestante, antes mesmo para a tuberculose. De qualquer forma, se mantém, esse esquema preferencial para gestante e para pacientes co-infectados, lembrando que nós temos um outro comitê que não é o mesmo do manejo do HIV, tem um comitê só de transmissão vertical que está revisando se essa vai ser realmente a recomendação para gestantes, principalmente. possivelmente, nós vamos ter que utilizar aqui o haltergravir como esquema preferencial, mas isso está em discussão, assim que haja definição, todos os profissionais vão ser avisados. Essa é a outra modificação que é para aquelas pessoas com tuberculose, dependendo do critério de gravidade, menores que 12 anos, então, tem outras recomendações e outros esquemas terapêuticos, e aí, de novo, outra modificação é colocar o Darunavi como esquema alternativo e lembrar que qualquer mudança de linha da terapêutica tem que ser guiada por genotipagem. Também lembrar que o Brasil é um dos poucos países do mundo que oferece de forma gratuita uma rede de genotipagem para todas as pessoas vivendo com HIV, que são meio milhão de pessoas em tratamento. E aí, por fim, a questão dos medicamentos de uso restrito, que tem que passar pelos comitês e etc. E aí, eu estava tentando aqui nesse diapositivo mostrar para vocês o crescente de pacientes virgens de tratamento. Ou seja, naquele outro anterior, vocês viram o total de pacientes em tratamento. Mas aqui, ano a ano, vocês veem o salto que se dá a partir do momento que se utiliza tratamento para todos como uma iniciativa no país. E a modificação com relação ao CD4 de início de tratamento. O que mede o CD4? O CD4, é claro, ele é um dos principais indicadores de diagnóstico tardio e todas as medidas que os profissionais têm que tomar quando a pessoa vivendo se enquadra nesse diagnóstico tardio. Qual é aqui a evolução? É as pessoas com mais de 500 entrando em tratamento, a redução de pessoas entre 350 e 499, mas ainda nós temos alguns desafios que são as pessoas, essas sim, com diagnóstico tardio, que ainda representam mais de 20% das pessoas que chegam ao serviço. Dizer que, de novo, aquela questão do dolotegravir, a redução de pessoas entrando em tratamento, interfere diretamente nessa barra aqui de 2016. Houve melhorias? O Brasil, ele consegue, através dos seus sistemas, medir, por exemplo, o tempo que leva entre o primeiro CD4 e o início do tratamento. Então, essas barras representam ano a ano e esses números aqui são em meses. Então, só para lembrar que mesmo pessoas que tinham um CD4 extremamente baixo, muitas vezes, lá atrás, levavam 11 meses. E isso, atualmente, tem reduzido bastante e a média nacional é de um mês entre o primeiro CD4 e o início de tratamento. Uma outra questão aí já, eu estou tentando mesclar aqui dados, não só do cenário epidemiológico dos nossos bancos, mas mostrar para vocês também as respostas, o que pode ser feito, o que nós estamos fazendo nesse sentido. porque eu acho que essa era a ideia. Nós não vamos falar aqui só de epidemiologia, é importante falar sobre a resposta. Eu acho que todos conhecem, tem um outro sistema que é o SINC, que até pouco tempo ele apenas trabalhava com pessoas que tinham registro no CICEL de um CD4 de uma carga viral, mas que ainda não estavam em tratamento. então isso era enviado para as coordenações para que fizessem busca ativa, que reolhassem prontuários e etc. Agora, o trabalho que nós estamos fazendo é para além disso aqui, nós vamos também trabalhar com irregularidade de tratamento e com abandono de tratamento. E aqui, conceituando já abandono de tratamento, a OMS diz que acima de 100 dias sem buscar por exemplo, a pessoa está agendada para retornar hoje para pegar o medicamento. Se ela demora a partir de hoje 100 dias sem comparecer para buscar o medicamento, isso aí é considerado então abandono. Porque só interferindo nessas fases é que nós vamos conseguir a supressão viral. E isso é que nós estamos chamando desse processo de cuidado contínuo e que nós vamos precisar muito estar trabalhando harmonicamente com todos os municípios da federação. Então, é um pouco isso que eu acabei de explicar e dizer que esses sistemas são bastante fidedignos. Nós fazemos um trabalho de limpeza desses bancos, eles são analisados constantemente, só para vocês terem uma ideia, o SINC é rodado todos os meses e atualizado para que a informação que vai para os municípios seja uma formação daquele momento. Então, é isso, nós conseguimos um avanço bastante significativo, no início nós tínhamos um gap bastante elevado e hoje ele se reduziu. E ele está, claro, concentrado em algumas unidades federadas que representam quase 90%, com as quais nós trabalhamos mais próximos. Então, olha só, a gente resolveu, eu já falei para vocês, com relação a abandono. Então, aqui, só para que entendam, esse número aqui significa que a pessoa estava em tratamento em 2009 e esse olhar é em 2010, porque eu tenho que ter a pessoa pelo menos um ano de registro no sistema para eu analisar se teve abandono, se o tratamento foi irregular. Então, vocês observam que o abandono ele ainda é muito alto no país e que isso precisa ser trabalhado. É por isso que eu falei no início dos editais para trabalhar principalmente com as ONGs nos serviços para trabalhar com adesão com esses pacientes. Esses dados aqui são bem recentes, a gente tem se debruçado muito nesse tipo de análise para poder estar promovendo dentro do SINC essa informação para todas as UDMs do país. Uma outra questão que tem chamado a nossa atenção é a subnotificação. O Brasil tem um sistema lembrar que HIV é de notificação compulsória. Só relembrar. Mas, mesmo assim, nós temos um pouco mais de 30% de subnotificação. E isso, além dos sistemas que eu já citei, nós analisamos também o SIN, que é um sistema de mortalidade. E, para minha surpresa, tem pessoas que não estão no SINAM, que não estão no CICEL, que não estão no CICLON e só aparecem no SIN. Quer dizer, elas passam uma vida vivendo com HIV sem acessar os serviços de saúde ainda nesse país. Então, assim, às vezes, a gente escuta críticas, isso o melhor programa do mundo? É. Porque é o melhor programa, porque a gente bota o dedo na ferida, porque a gente sabe do que a gente está falando. Eu, aqui, coloco um desafio de qual é o país que tem esses sistemas que pode fazer esse tipo de levantamento para a saúde pública. Então, isso aqui precisa ser corrigido. A primeira medida que nós tomamos foi, daquelas pessoas que estão já notificadas no SINAM, nós colocamos esse número do SINAM na ficha do CICLON. E a pessoa que não tem o número lá no CICLON, quando a UDM abre a ficha dessa pessoa, vai sair uma cartinha que a pessoa na UDM vai imprimir e vai entregar para o paciente, onde recomenda que o seu médico não esqueça de notificar aquele caso que ele não está notificado. Então, essas são as medidas para se melhorar essa situação. A queixa, principalmente, da sociedade brasileira de infecto é por que o SINAM não está online? É verdade. A pessoa, esses 30% possivelmente, são pessoas de convênios que estão nos consultórios médicos, que muitas vezes só vão no serviço público para buscar a medicação, mas não estão notificadas no SINAM. E isso, provavelmente, um dos impedimentos é esse. O SINAM não é online, a pessoa precisa imprimir a ficha e preencher a mão e depois levar para o seu sistema de vigilância, etc. Outro pedaço da mandala é a questão da testagem. A tecnologia de teste rápido veio para ficar e confesso a vocês que eu sou uma das maiores fãs de teste rápido. Eu acho que aumenta a cobertura, melhora a vigilância e, principalmente, para a pessoa que está sendo atendida naquele momento, facilita e melhora a vida dela. Porque tem estudos que mostram no pré-natal, com o teste rápido realizado no pré-natal, você economiza para aquela pessoa cinco idas ao serviço de saúde. porque a pessoa recebia uma solicitação de exame. Primeiro que ela já foi uma vez para agendar a consulta, depois ela volta para a consulta, depois ela pega a requisição do exame, aí ela vai marcar no laboratório, aí ela vai no laboratório fazer o exame, aí vai pegar o resultado e depois leva para a consulta. Então, usando o teste rápido, isso facilita e muito a vida das pessoas. E nós conseguimos também, no final do ano passado, uma revogação da portaria do Conselho Federal de Enfermagem que não permitia que outros profissionais, além dos enfermeiros, que realizassem teste rápido. Então, eles já revogaram essa portaria e, no início desse ano, nós já entramos com outro pedido com relação à testagem para o CFM. Não diz respeito ao HIV, mas diz respeito à sífilis, que o CFM baixe uma portaria que concorde com o Ministério da Saúde no sentido de que um teste rápido positivo de sífilis, a pessoa possa iniciar imediatamente o tratamento, principalmente se for gestante. Então, tem essas questões que a gente chama isso de marco legal, mas que funcionam para que essa enganagem tão complicada do Ministério possa funcionar mais adequadamente. Nós fazemos sistematicamente capacitações via Telelab. Esse Telelab, ele tem bastante pessoas que fazem esses cursos e está saindo já, até o final desse semestre, um curso EAD específico só para testagem rápida. Outra discussão, que é uma discussão internacional, o quanto que esses testes rápidos utilizando fluido oral podem aumentar ainda mais essa cobertura de testagem. Então, nós fizemos todo um processo dentro da Anvisa, foi concedida permissão, entretanto, só uma empresa que faz isso está pedindo registro, porque a ideia era nós conseguirmos essa questão de permissão de que o autoteste fosse disponível na farmácia, mas a indústria farmacêutica precisa também entrar com o registro do seu produto para que isso possa ser vendido na farmácia. Quer dizer, a permissão de ter autoteste na farmácia existe, mas faltam empresas que se interessem com o registro, que, vale a pena dizer, esses registros são complicados, são caros para as empresas, mas eu acho que, pensando no benefício da sociedade, seria bem interessante que se pudesse ter isso. Tem algumas experiências muito bem sucedidas, como é o caso do Aore Agora em Curitiba, onde o teste de fluido oral é enviado, a solicitação é online e ele é enviado para o endereço domiciliar da pessoa e essa pessoa preenche esse resultado. Então, assim, são exemplos de que realmente isso funciona e atinge uma população que não quer ir no serviço de saúde. É importante dizer que esse tipo de medida é exatamente o que, no inglês, eles chamam de outreach, que é sair dos muros, de dentro dos muros dos serviços de saúde para fora nesse tipo de atuação. Então, tá. Agora, mais um pouquinho de dados e lembrar que, assim como os ISTs, nós estamos falando agora muito mais em infecção pelo HIV do que AIDS. Entretanto, só para lembrar, só em julho de 2014 que o HIV passou a ser notificado. Esses casos que vocês veem antes de 2014, possivelmente, é por decisão de alguns estados, como São Paulo, por exemplo, que já notifica há bastante tempo. Mas, sob o ponto de vista nacional, isso passou a ser uma política apenas a partir de julho de 2014. Eu costumo dizer que esse, provavelmente, foi o maior erro epidemiológico que fizemos se olharmos para trás. por que nós dizemos isso? Olhem, o que se espera com relação à notificação de HIV em um programa que está dando certo? Você espera que você tenha, sim, uma curva de ascensão, pelo menos por um tempo até ela entrar em um platô, mas isso quer dizer que você está indo atrás das pessoas que estão infectadas. E você espera uma queda dessa barra aqui, que é a taxa de detecção de AIDS. Então, dizer para vocês que tem caído muito pouco. É preciso trabalhar mais, principalmente, no que diz respeito à adesão e diagnóstico tardio, para que as pessoas possam ter menos transmissibilidade. Dizer também, com relação à mortalidade, nós ainda temos taxas inaceitáveis de mortalidades por AIDS. Os serviços, muitas vezes, não aceitam ser descentralizados, eles estão, muitas vezes, inchados, e as consultas, muitas vezes, são com bastante tempo para as pessoas vivendo, e isso cai a qualidade do serviço sob o ponto de vista de assistência. Mas não é só isso, eu acho que nós precisamos investir realmente em adesão. Menores de cinco anos houve uma melhoria e HIV em gestante nós estamos detectando um pouco mais. Com relação à razão de sexo, vocês já vão ver na sequência por que nós estamos falando sobre isso. Vocês observam que existe, a partir de um determinado momento, uma modificação nessa razão de sexo. Então, nós temos 2,4 homens para uma mulher e isso, essa razão de sexo, ela está maior nessa faixa etária de 20 a 29 anos de idade. Quando nós falamos em intervenções, nós falamos também em intervenções geográficas. todas essas taxas que eu falei agora, os estados que são em situações críticas, é Amazonas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Amapá. Então, são estados que é preciso ter um olhar diferenciado e nós estamos desde 2013 assinando cooperações interfederativas com um plano de trabalho específico e dando apoio da equipe do departamento nesses estados. E isso é um cálculo que nós chamamos de indicador composto, onde nós colocamos as taxas de detecção de AIDS, a taxa de detecção entre menores de 5 e a mortalidade além do primeiro CD4. Quando ele está muito baixo, isso indica diagnóstico tardio. Então, é diagnóstico tardio, mortalidade e esses estados que estão em cores mais escuras são os que têm o indicador composto de maiores taxas. Com relação, voltando à questão da testagem, vocês observam que aquele da interfederativa estava fora do lugar, que esse aqui era para se dar a sequência daquele outro de fluido oral. Nós temos uma iniciativa no departamento que chama Viva Melhor Sabendo, onde se utiliza o fluido oral que é produzido no Brasil, já que nenhuma empresa tem registro no país, Biomanguinhos fez um teste rápido de fluido oral, porém, ele é muito difícil de ser executado como autoteste. Então, o que fizemos foi editais com ONGs e essas ONGs fazem o teste com a população da qual ela trabalha. Então, são profissionais do sexo, falando para profissionais do sexo, prostitutas com prostitutas, etc. Nesses três últimos anos, foram mais de 90 mil pessoas testadas, quase 2 mil testes reagentes, e o que os dados que mais nos deixam surpresas é que 50% dessas pessoas nunca tinham sido testadas e dos positivos, 31%. Eu vou acelerar que eu já vi que o ESPA se levantou. Aqui é só para uma tabulação dos dados que reforçam aquele um dos primeiros slides que eu mostrei com relação à população vulnerável. Aqui é só para dizer que essas populações-chave têm um risco acrescido ao HIV quando se soma à sua situação a questão do uso de drogas e a questão de ser uma profissional do sexo ou um profissional do sexo. Então, vocês observam aqui uma pessoa que é um HSH e aí se usa droga, aumenta a prevalência, se é profissional do sexo aumenta um pouco mais e se tem esses dois componentes aumenta mais ainda. Então, aqui, essa é uma situação. Nós temos trabalhado também com redução de danos. Para esse ano nós temos já quase meio milhão de reais que vai ser trabalhado com profissionais de saúde em presídios, principalmente aqueles presídios mais complicados, Amazonas, Rio Grande do Sul, e Santa Catarina. Com relação à PEP, ela é uma realidade no Brasil desde 2015. Nós temos, inclusive, diretrizes para gestores, para cada vez mais estimular serviços que ofereçam PEP e temos observado um aumento dessa oferta, ainda é pouco, mas ela tem acontecido aqui com relação ao uso da PEP, que a gente chama de sexual. Então, é um aumento bastante expressivo quando comparado quando iniciamos essa iniciativa. e aqui a comprovação de que o que mais sai realmente é PEP por questões sexuais de exposição. PREP, nós, desde 2013, o ESPE já contou a história daqui do serviço da USP, nós temos cofinanciados vários projetos demonstrativos com relação à PREP no país. Atualmente, nós estamos com dois estudos que vão se iniciar, também cofinanciados pelo departamento, pelo UNITAID, em parceria com a Fiocruz e o UNICEF, para trabalhar também, mas já aqui é implementando o PREP. E o que foi mais interessante nesses estudos é que nós vamos utilizar esses sites que já estão fazendo esses estudos como locais que o Ministério vai entrar com o seu protocolo. Então, os estudos, eles vão servir também para que nós possamos estar tornando isso uma política pública. Ele foi submetido ao, ressubmetido ao Conitec em fevereiro, com aprovação, e, com a ajuda das ONGs, nós tivemos, a sociedade civil entrou maciçamente na consulta pública e tivemos mais de 3.200 contribuições. É porque nós estávamos com algum receio de que tivessem grupos contra a PREP e nós nos articulamos com a sociedade civil para que dessem suas contribuições. Quanto à medicação, tem três diferentes produtos que estão pedindo registro, mas nós estamos aguardando as respostas da Anvisa. Enquanto isso, nós estamos nos preparando, já tem ficha, já tem folda, já tem manual, está tudo pronto para colocar o bloco na rua. Isso é só para lembrar que o Ministério, eu estou me lembrando desse diapositivo, porque o Drauro disse, não, mas antigamente ninguém distribuía preservativo. Mas, olha aqui, só para vocês terem uma ideia de quantos bilhões de preservativos são distribuídos no país, de preservativo feminino e geolubrificante. jovens, não sei o que aconteceu, realmente precisa de um estudo socioantropológico para ver essa situação. 2010, parece que mudou tudo. Então, vocês observam esse gráfico com relação à razão de sexo e, a partir do ano 2010, isso muda principalmente para a faixa etária de 25 a 29 anos e de 15 a 24 anos. Então, o predomínio começa a ser de homens e aqui vocês observam quando você vê uma queda nessas mesmas faixas etárias para as mulheres e um incremento nos homens. E quem são esses homens quando nós analisamos categoria de transmissão é a via sexual entre HSH. E tem um outro agravante. Jovens são os grupos que têm menos adesão ao tratamento. Então, esse diapositivo mostra quando os jovens, quanto mais jovens, eles entram menos em tratamento do que todas as outras faixas etárias e, obviamente, eles têm uma menor taxa de carga viral indetectável. O comportamento é aquilo que vocês já sabem, usam menos preservativo e aí é preciso ter um outro tipo de diálogo com os jovens. Essa aqui foi uma das tentativas trabalhando com aplicativos de encontro e, atualmente, nós estamos em contato com quase quatro ou cinco outros aplicativos para colocar mensagens de prevenção nesses aplicativos de encontro dos jovens. gestantes é a única taxa que nós temos uma relativa a um aumento, mas a taxa de transmissão que ela ainda é... Isso aqui a gente vai mudar no próximo boletim, mas ela ainda é bastante alta, mas ela tem tido ao longo dos anos, vocês observam aqui, uma redução importante da transmissão vertical. Nós estamos certificando municípios esse ano e, principalmente, estimulando os municípios para implantar comitês de investigação da transmissão vertical, tanto do HIV como da sífilis. Os jovens, nós temos trabalhado com oficinas, nós temos dado uma importância a esse grupo de pessoas trans, nós criamos um GT de pop trans, no dia 22 de janeiro nós lançamos o primeiro documentário de uma série que deve ser mostrada nos serviços de saúde, com relação a... Eu convido vocês a irem na nossa página para ver esse tipo de documentário. Nós temos os indicadores hoje de qualquer um dos mais de 5.700 municípios brasileiros, não só para o HIV mas para a sífilis, na nossa página, então as pessoas podem acessar e saber qual é o seu cenário epidemiológico. Nós somos o departamento que mais revisamos e fazemos protocolos no Ministério, temos inúmeras outras publicações normativas, principalmente monitoramento e avaliação, fazemos campanhas, e aqui convido vocês todos para o nosso congresso que vai acontecer em setembro de 26 a 29 em Curitiba, que é um congresso cujo mote é prevenção combinada multiplicando escolhas. E aí eu queria mostrar, é rapidinho, a gente fala em prevenção combinada, mas tem um vídeo muito bacana com relação à prevenção combinada que eu queria que todos vissem, é três minutinhos, pode ir. Espero que funcione agora. Não dá? Ops. Ah, é no computador. Não, é assim não. Peraí. Não acredito que não vai funcionar. Ah, foi. Trouxe camisinha, né? Sempre. Ai, que garoto prevenido. É claro, mas tem outras formas de prevenida a AIDS. Como você sabe? Cilindra. Semana passada fui dar um rolê com meu primo e o moleque me disse o teu ano a gente saiu com carinha e pá, mas não usei camisinha e foi boladão. Mas aí eu fui no médico e ele me passou a pé e já tô tomando a parada. Safety. É, medicação pós-exposição. Você tem que tomar até 72 horas após a transa porque aí você impede a infecção do HIV, sacou? Já é o tipo de tratamento, puta. Meu primo ligou pro carinha e o carinha disse Caraca, é verdade. Eu vou no posto de saúde conheci uma mina que tá grávida e ela mandou o real pra ele. Se liga, quando engravidei já comecei logo o pré-natal e fiz o teste de HIV. Se eu tivesse já começava a tratar pra o moleque me pegar, sacou? Eu não tinha pensado em prevenção dessa forma. Pera que tem mais. A mina contou pro carinha que contou pro meu primo que contou pra mim que ela conhece um casal onde um deles tem HIV e outro não. E o cara que tem, tipo, bom, com o tratamento a contagem de vírus fica tão baixa que reduz muita chance de passar HIV pra você. Mas ó, camisinha sempre pra prevenir encontrou outras DSTs, tá ligado? Que da hora é isso. Ah, a prevenção tem várias. Mas agora é só eu, você e a mais simples delas. A camisinha. Sempre. Pronto. É isso que nós estamos falando de prevenção combinada. Obrigada. 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 Obrigada.